Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro, pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Tô de brincadeira, medo de tudo eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai que vai Tem sabor de chocolate, o sexo que a gente faz Corpo quente, tô suado, vem melar e vem lamber Só o cheiro, só um toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Fode calor, água de fogo, pra mim tanto faz Eu gosto quando fica louca e cada vez eu quero Faz, cada vez eu quero Faz, o uísque ou água de fogo, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero Faz, cada vez eu quero Faz, um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Out, cima, out, cima, out, cima Out, cima, at andando E aí Fe, cima, Bar, gata, Sosa, odia, vinha, Hill